O que você faria, se fosse possível, pausar o tempo? Como por exemplo, assim ó Mano, olha só que legal, tá aqui o porquinho caindo Ou melhor, ele tá parado aqui no ar Tudo isso porque eu pausei o tempo Então agora vou clicar de novo e... Tadinho do porquinho Tá aqui o porquinho no ar, maravilha Aí agora eu vou pegar um arco e vou tentar acertar esse porquinho no ar com várias flechas Mano, olha que negócio da hora Vamos despausar o tempo e vamos ver o que vai acontecer Tá pessoal, nesse vídeo, como dá pra ver, eu tenho aqui esse relógio na minha mão E toda vez, cara, que eu clico com o botão direito, ele pausa todo o tempo Vou clicar aqui ó, e pronto, o tempo tá totalmente pausado Quer dizer, eu ainda consigo me mover, né? Mas outros mobs não conseguem fazer nada Tá aqui ó, as ovelhas tudo paradas, tem um esqueleto aqui no meio também Olha só que negócio da hora E eu quero fazer um teste Se eu pegar um machado e bater na ovelha, ela morre na hora? Pessoal, essa ovelha, ela já morreu? E tá aqui ó, meio que a lã e a carne dropada Só que eu acho que eu não consigo pegar, né? Aí se eu despausar o tempo, beleza, ela morre Que legal, ó Mas isso aqui é só o começo, né? Usando esse relógio, eu quero fazer vários testes aqui no Minecraft Isso aqui vai ser muito legal E vamos começar com esse teste daqui, galera O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar um porquinho aqui no ar E vou pausar o tempo Pausa, pausa aí Tá aqui o porquinho no ar Maravilha Aí agora eu vou pegar um arco E vou atirar no porquinho Vamos só deixar de dia, cara Que tá ficando muito escuro Nossa, o tempo nem mudou, cara Porque o tempo tá pausado, beleza E vou tentar acertar esse porquinho no ar Com várias flechas Mano, olha que negócio da hora Eu só acho que ele vai acabar caindo E nenhuma flecha vai bater nele, né? Então eu vou atirar assim, ó De baixo pra cima Tudo isso mirando no porquinho E bora ver, cara Se ele vai morrer no ar Ou não Que experimento da hora Vamos atirar várias flechas aqui E bora ver o que vai acontecer, hein? Tá, pessoal Eu acho Mano, que cena de filme é essa, velho? Tá o porquinho aqui no ar E tem várias flechas indo bater nele Então agora Vamos despausar o tempo E vamos ver o que vai acontecer Toma Eita Mano, com certeza Esse porquinho Ele morreu antes de cair no chão Nossa, mano Isso aqui foi muito legal E tem outro teste que eu quero fazer Que envolve esse bloco daqui, né? Que eu tenho certeza que todo mundo aí adora Que é a TNT Então, galera Vamos colocar uma TNT aqui no chão Vamos ligar a TNT E quando for explodir Eu quero pausar, hein? Pausei! Ah! Eu não pausei na hora certa, mano Mas olha isso aqui, ó Ela fez um buracão Que tem vários blocos saindo Tá, é... Eu não sou muito bom em pausar o tempo na hora correta Então, pera aí Vamos ativar mais uma TNT Vamos ligar E quando ela estiver quase explodindo Eu quero pausar o tempo Tá, pausei Pera Ah! Não, 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 não Eu desisto Eu desisto Eu sou muito ruim nisso Calma aí que eu tive outra ideia Eu vou deixar esse porquinho aqui, tá? E eu vou colocar uma TNT aqui Maravilha Não, eu vou colocar a TNT mais longe Vamos ver se vai dar certo Eu acho que aqui em cima é uma boa Então, eu vou ligar a TNT Se eu quero pegar uma vara de pesca Vocês aí devem estar entendendo nada, né? TNT e vara de pesca O que é que tem a ver? Vamos descobrir daqui a pouquinho Aí tá, eu vou ligar a TNT Vou jogar a vara de pesca Vou puxar e vou pausar o tempo Tá, pessoal? Essa TNT, ela tá em movimento Eu acho que o porquinho Ele deveria estar mais embaixo, né? Como, por exemplo, aqui Será que a TNT vai conseguir explodir o porquinho? Vamos ver o que vai acontecer Ah, deu errado Ele ainda caiu na água, tá? Isso aqui não funcionou Pessoal, eu tava pensando aqui, cara E olha só que curioso Eu vou colocar um pistão aqui Outro pistão aqui Mais um aqui E mais um aqui Beleza Se eu ativar esse pistão Ele ativa E esse aqui, ó Não vai ativar Porque esse já tá ativo Tá vendo? Eles não conseguem ativar ao mesmo tempo Mas, mas Eu tava pensando E se eu pausar o tempo O tempo tá pausado E ativar todos esses pistões Ao mesmo tempo Quando eu despausar o tempo O que será que vai acontecer? Será que o jogo vai travar? Será que vai bugar tudo? Vamos descobrir agora Eu vou despausar o tempo E, mano Nenhum pistão ativou Mas se eu pausar o tempo de novo E quebrar esse Eita Ainda fica a partícula da tocha E despausar Aí nem Nem esse ativa Eita Galera, que bugado Eu pensava, cara, que tudo Ia ativar ao mesmo tempo Só que Não funcionou Tá, e será que eu consigo bugar Uma cana de açúcar? Fazendo assim, ó Ah Não tem Uxi Que isso? Mano, eu queria ver se eu conseguia deixar A cana de açúcar plantada no ar Mas não tem como E olha só que bugado Que que é isso, velho? Mano, eu quero fazer mais uma vez Aquele negócio da flecha em câmera lenta Então, eu quero spawnar aqui, ó Um Iron Golem Eita, nem spawnou Barra sumo Iron Cadê? Iron Golem É, pessoal, já que não tá indo Eu vou spawnar ele Usando o bloco de ferro mesmo, tá? E, beleza Ele tá spawnado Vamos pausar o tempo Mais uma vez E, galera, vamos ver Quantas flechas Mata um Iron Golem Vamos ficar aqui, ó Mano, eu quero fazer Até um formato bonito com as flechas Meu, que girando Essa cena aqui, cara Quem tá criando Me lembra muito Aquela série de flash Que é exatamente assim, velho Que ele é tão rápido Ele consegue ver tudo Em câmera lenta Ou melhor Quase com o tempo pausado Que nem esse vídeo tá acontecendo, né? Que negócio da hora, mano Tá, eu vou atirar aqui de cima também Velho, que legal Tá, pessoal Eu vou ficar assim, ó Que é mais rápido Aqui eu tô colocando Várias flechas No mesmo canto Isso aqui vai ficar muito bugado, mano Olha o tanto de flecha Que tem aqui, pessoal Olha isso Que que é isso, velho? Tá, eu acho que isso aqui tá bom Olha o tanto de flecha Que vai bater nesse Iron Golem Não, ainda vou colocar mais Vou colocar mais Tá, pessoal Agora não é possível Esse Golem tem que morrer Vamos despausar o tempo E Nossa Mano, ele morreu Velho Eu não botei fé que ele ia morrer Porque o Iron Golem Ele é muito Muito resistente Que da hora, velho Isso aqui me lembrou Uma coisa muito legal Que tem como fazer aqui no jogo Pera aí Que agora eu fiquei curioso Eu tenho muito que ver isso E vocês também, logicamente, né? Pessoal, a ideia é a seguinte, mano Eu coloquei um comando aqui Onde eu posso colocar Infinitos mobs no mesmo bloco Então aqui eu vou colocar tudo De esqueleto Vocês vão entender Por que eu tô colocando esqueleto, hein? Quanto mais, melhor Beleza Como dá pra... Nossa, mano Tá até... Olha isso Que aleatório Aí aqui na frente do esqueleto Eu vou colocar quem? Exatamente O Iron Golem É isso que eu quero fazer Vou até trocar esse bloco aqui por grama Aí aqui, galera Eu vou colocar o Iron Golem E quando todos eles atirarem Vamos tentar pausar o tempo E ver quantas flechas vão sair Coloquei Tô com o relógio na mão Eita Eles se mataram Oxente Meu Deus do céu Isso aqui deu errado, hein? Eles tão atirando neles mesmos Meu Deus Não Eu não acredito Que isso tá acontecendo Os esqueletos tão tudo Se matando na flechada Não Não, não Mas isso aqui ficou engraçado Pelo menos Tá, eu vou quebrar isso aqui Vai Eita Pronto Galera, isso aqui deu muito errado Tá, não era pra ter acontecido isso Mas não aconteceu, né? Fazer o que? Então, pessoal Essa aqui foi a ideia do vídeo Que tem um reloginho Onde para o tempo Aqui no Minecraft E pode dizer Isso aqui foi muito legal, hein? É só você, sei lá Fazer alguma coisa E... Ahn Pausar o tempo Aí assim Nada acontece Não Eu vou deixar o tempo pausado mesmo Que negócio da hora Então, galera Esse daqui foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E é isso, mano Até o próximo vídeo Fui! Vamos faltar o tempo Que da hora Tchau, tchau! Lembro do passado Só consigo mergulhar Tanta alegria Não é impossível controlar Cada invenção Cada criação Quebre com os limites Usa a imaginação Aprende que nada é impossível nessa vida Sinta dando errado Mude o seu ponto de vista Não perca o sentido Se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido Obrigado aos inscritos 2 editos 4 5 6 6 5